Olá, boa noite. Já estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Uma cerimônia que acabou agora há pouco marcou os 300 dias do governo do presidente Jair Bolsonaro. No evento que reuniu toda a equipe de governo, o presidente fez um balanço das principais ações e propostas para o crescimento do país. O mundo está de olho em nós. Nós estamos recuperando a confiança. E isso é primordial. Bom, agora a gente viaja mais de 5.200 quilômetros para conversar ao vivo com o repórter Maurício de Almeida, que está na Antártica. Olá, Maurício. Você tem aí uma missão importante no continente gelado, que é acompanhar os últimos preparativos para a reinauguração da Estação Comandante Ferraz. Conta para nós aí as novidades, as informações. Olá, Roberto. Boa noite. Realmente deve ser o vivo mais frio que eu já fiz na minha vida. Nesse momento, menos 5 graus aqui na Antártica. Uma neve fina está caindo aqui em frente à Estação Comandante Ferraz, que é a nova base brasileira aqui na Antártica, que vai ser inaugurada em janeiro. Hoje pela manhã, a Marinha fez uma grande vistoria, uma espécie de ajuste final para checar se tudo está funcionando. E o contra-almirante Sérgio Guida, que é o gerente do programa brasileiro na Antártica, ficou muito satisfeito com o que encontrou. A estação está novinha e pronta para entrar realmente em funcionamento em janeiro. Faltam apenas pequenos detalhes. Essa estação vai ter 17 laboratórios. É bem maior que a antiga, que tinha apenas 5 laboratórios. A gente, essa estação também, tem uma preocupação ambiental. Instalou uma mini usina eólica e tem placas para coletar os raios solares. Tudo isso para garantir a sustentabilidade aqui na Antártica. Pesquisadores da Fiocruz e da Agência Internacional de Energia Atômica já confirmaram que vão desenvolver projetos aqui nessa estação. O governo federal investiu nela quase 100 milhões de dólares. Há um presente que o governo brasileiro está dando para o país. Afinal, a presença aqui na Antártica é muito importante. Voltamos da Brasília, Roberto. Está ótimo, Maurício. Muito obrigado pelas informações. Esse foi o repórter Maurício de Almeida, falando direto na Estação Comandante Ferraz na Antártica. Mais oportunidades de atrair investimento privado para instituições de pesquisa. Foi lançada hoje uma portaria que dá suporte jurídico para a criação de fundos patrimoniais para ciência, tecnologia e inovação. A ideia é que esses fundos sejam gerenciados por empresas privadas, cujos recursos de doações, por exemplo, sejam investidos no mercado financeiro e os rendimentos utilizados para financiar projetos e pesquisas. O governo agora fica por aqui. Continue acompanhando as notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos amanhã. Uma boa noite para você.